Seguinte família, bem-vindo pra mais um vídeo aqui, mano, já tá uma série de vídeos aí no canal Sobre o evento aqui do Custom Cars, né mano? A gente foi convidado pra vir, então, tamo aí gravando o máximo Hoje a gente pegou, mano, esse golpão, coisa linda de Deus É um Nardeguei, mano? Nardeguei Nardeguei E o João Pablo E tô aqui com o parceiro, mano Peraí, a luz de caminhão lá tá atrapalhando Tamo aqui, rapaziada Vamos fazer umas perguntas pra ele e mostrar o carrão dele aí Ele falou pra mim, né mano, que tem bastante projetos, né cara? Foi, mano, tem bastante coisa a gente fez Começa a contar pra gente aí Mexemos em lanterna, envelopamos ele Nós mesmo pegamos envelopando aí em casa Farol, já mexemos em farol No terno também tem um pouquinho Qual roda você tá usando? Essa é uma roda Vasca Vasca V4, chão Pneu 225, 30, 20 Rapaziada, mostra aí Arno 20, é chique Aí roda 20, rapaziada Top, hein? Suspensãozinho de rosto, padrão, castor, né? Tá, que altura tá? Tá tudo baixo? É, aí tá tudo baixo Só que no caso, aqui na frente Ele não anda desse jeito, não Tem que dar uma erguidinha Porque aí, a mangarina tá encostada Não cortei nada dele aí Tudo original ainda Conta de eixo, tudo nada Nada, só suspensão e major Rapaziada, foi tudo envelopado na casa, mano É, lá em casa Eu achei que era pintura É original Prato Quando eu dei envelopi ele em casa É, vou ver se ele manda pra mim, rapaziada As fotos de como é É, vou treinando toda Nossa, tem várias coisas Já vamos colocar aí pra vocês Peça por peça Foi da hora É interna, como é que tá, mano? Parte da interna Carro, infelizmente, é isso daí Se não quiser nada Se liga, rapaziada A gente tá um pouco escuro aí, rapaziada Tá sujo, rapaziada Tudo couro, chique É normal Volante da saveira Camaro Controle de multivídeos Sonho igual eu falei pra você Nossa, tá em processo Nunca para Na interna eu pintei o teto de preto Eu nem coloquei luz Não coloquei nada É, rapaziada O teto pintado de preto É porque preto no escuro Não vai dar pra ver Rapaziada, é aquilo, mano O carro baixo, né, velho Querendo ou não Você nunca termina aí Nunca acaba, né, mano É, sempre projeta atrás de projeta Rapaziada A lanterna a gente fez em leve A sete sequencial Quem que fez a lanterna? Eu e meus filhos Lá em casa Todos lá em casa O carro inteiro lá em casa Isso que é mais da hora, né, rapaziada Porque a gente mesmo Põe a mão na massa É, entendeu aí Vai fazer E vai ter que passar as ideias Pra nós Pra nós fazer Com certeza, sim Que é a hora de carro baixo É, o avião, entendeu E o envelopamento É muito difícil de fazer? Não, eu não vou mentir Pra vocês não A forma que eu nunca tinha feito Na vida Foi difícil, mano Foi trampo Foi duas semanas fazendo A gente pularam na região nossa E ninguém pega Fazer uma peça Eu mesmo Os caras fazem uma peça Meia hora, uma hora Fazer três horas Quatro horas, entendeu Os caras veloam pro carro Eu não disse Eu fui duas semanas pra envelopar Mas não saiu Já tá lacrado, né, rapaziada O caras O caras Mano, agora é tipo assim Aquela pergunta que ninguém quer calar, velho Tipo assim Qual foi a intenção sujimentar um golfe? Por que que você resolveu Mano, essa pergunta é da hora Que você mexe pro coração Todas as perguntas, mano O golfe, não sei É sonho, mano Sonho é de descanso E tipo Tinha uns amigos meus Que eu trabalhava pro sindicato também Tinha um amigo meu Que tinha um golfe Eu mexi, mano Falei assim Mano, eu vou ter um dia Tá ligado? Aí eu tive a paratia Pra depois ver o golfe E assim Sempre vai indo, né, mano? Sempre vai indo No parque Mas aí você ir agora Vai ter um companheiro só E você vai ficar na garagem Então esse não é dia a dia mais? Oi? Não é dia a dia mais? Não, mano Infelizmente Perdeu dia a dia Só final de semana Mas Dia a dia é a popinha, né? É Melhor assim Que dá pra baixar mais É, rapaz A gasolina tá É 2.0 A televisão 2.0 Manual É isso aí, rapaziada Vamos dar um 360 aqui E vamos mostrar Lembra Lembra do dia que eu tentei Pegar um 2.0 com a 1.2 Eu não consegui? E esse aí É a história da hora também Uma vez eu fiz o olho nele No outro Golf Aí fiquei uma semana O outro Golf era turbo Coisa de louco Teto solar Envelopado também E tinha essas rodas, mano Aí eu peguei ele aqui Em Pozalek também, tá ligado? Quando eu levei ele lá pra cidade Fiquei uma semana com o carro Quando eu vim aqui Devolvi o carro Aí esse carro Foi lá pra Itajubá de novo Por coincidência Eu consegui Tipo fazer o roubo Com os caras na roda Aí eu fui lá e peguei Agora que foi lá e envelopei Só falta o turbão, né? Só falta o turbão Só falta o turbão agora É isso aí Projeto em cima de projeto, né, mano? Nunca para Nunca para Rapaziada, vamos mostrar aí O gold agora do parceiro aí Pra ver se a coisa tá doendo Fechou? Vamos lá? Bora Pega aí que meu braço tá doendo, né? Deixa eu mostrar aqui, rapaziada Em detalhes pra vocês Ó, se liga essa lanterna Que top, mano Lanternona Rapaziada, a roda Não sei se vai aparecer Porque tá um pouco escuro, né, família? Aí se liga Top, hein, mano? Na área do break Se liga Rapaziada, agora vamos mostrar o goldzoner Família, se liga Agora vamos mostrar o goldzoner, rapaziada Se liga Na zero 15, se não me engano Tá na zero 15, amigão? Oê? Tá na zero 15? F-15, trackfield Trackfield E aí, mano? Joia, beleza? Rapaziada, aqui tá o goldzão dele, né, mano? Vamos filmar um pouquinho pra vocês já É um bônus pro vídeo, né, mano? Aproveitar um bônus pro vídeo E aí? Que tipo de suspensão você tá usando aí? Aí é uma Castor Rosca É... Menos 5, mano Ela é baixa pouquinho Não baixa muito, não Mais ou menos aqui pro outro meu carro É, uma menos 5, é Só que ele tem projetinho Sobe uma menos 10 aí Menos 2 Porque esse carro, na verdade, ainda tem lugarinho na frente O motor erguido, tudo Ele já foi mais baixo Já foi mais baixo Só não ergui ele, entendeu? A gente põe ele pra mais pra usar no dia a dia Aí agora eu peguei e pulei só pra evento Agora é só pra montar mesmo pra evento Qual o ano dele? 2008 2008 Completo G4, né? G4 G4 G3 Mostrei a roda agora que tá filmando o parou Se liga Aí a roda A roda que você tá usando? A Trekfield 15 A Trekfield original na Praxia Trekfield Qual o pneu? Que é? Ele é 1,95 9,55 Fica aí a receita do boa, mano Pra quem quiser montar aí o... 1,95 1,95 É... Mano, tem mais alguma modificação que você acabou fazendo? Não entendi assim ou só? Rapaziada, a gente tá aqui hoje no evento Tá um pouco de barulho Não tá dando pra filmar muito bem, né, mano? Devido... Tá um pouco escuro, mas... Que a gente tá podendo filmar, a gente tá filmando aí pra vocês, fechou? Mano, mas é só agradecer aí... Tamo junto Obrigadão Valeu Vamos ver se a gente marca uma oportunidade aí pra gente tá filmando de dia, mano? De dia, é, tá certo Vocês são de onde? Fora do evento, né? Fora do Tejubá, no geral O evento vai ser em Itajubá, não vai outro? É, em Itajubá Vai ter um em Itajubá, não vai? Daqui a uns meses? Pra quando que vocês falam? Não sei, acho que é mês que vem Eu preciso confirmar aí... É porque às vezes a gente vai? No parque da cidade mesmo, né? Eu acho que é no parque da cidade Aí, rapaziada, a gente já filma? Talvez a gente vai, né, mano? Até lá? Não, vai ser, né? A gente vai estar lá presente E aí, a gente filma o carro lá pra vocês De dia, mano? Que é outro... É, outra coisa, é De noite não dá pra ver É isso aí Mas, viu, assim, brigadão, né? Obrigado, chefe Tamo junto Rapaziada, deixa eu finalizar o vídeo com vocês Antes, a gente vai dar um 360 aí E já vamos finalizar o vídeo Rapaziada, então o golzão é esse daí, ó G4 Top, top, top Se liga Coisinha linda, rapaziada Pra quem gosta, mano Pra quem gosta, não, né? Eu peguei esse costume, mas, tipo assim Mano, o carro é baixado, todo mundo Entendeu? O golzão também, né, rapaziada? Mano Casou Sim Essa cor casou com o carro, mano E essa roda também Rapaziada É... O dono acho que já se foi, né, mano? Mas tá de parabéns aí Mano Tá lindo, lindo o carro Os dois, mano O gol e o golzão Tá lindo, lindo, lindo Parabéns aí Você vai fazer essa lanterna no seu carro? Vou fazer essa lanterna no meu carro, né, rapaziada? Projetinho Projetinho, hein? Vamos pegar a reticção É isso aí Fechou? Então Esse foi o vídeozão Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Tamo junto pra dar mais abraço E até o próximo vídeo E aí Obrigado.